Olha quem está almoçando para ir para a escola, gente. Vamos gostar da mamãe. Vai falar assim. Oi, gente. Hoje é o meu primeiro dia de aula. Eu vou com essa blusa verde. Oi, gente. Hoje é o meu primeiro dia de aula. Eu vou usar essa roupa verde. Para ficar... Bonitão, né? Sim. Senta aqui. Ainda bem. Senta aqui agora, por favor, com a sua sapato. Com a sua sapato. Como é que você está se sentindo? Feliz. Ele está muito feliz, gente. Esperou muito para sentir, não foi? Sim. Chegou o grande dia. Eu oei muito. Esperou muito? Glória a Deus. Orei também. Orei também, hein? Vai, dá pé. Toma, cara. A gente está muito feliz, gente. A mamãe também. O primeiro dia de aula dele. Por quê, mamãe? Você vai ir à tua aula? Não. Vou te deixar lá na escola. Por que você vai ficar feliz? Porque você vai aprender. Você é muito boa. A mamãe fica feliz. Vou ficar até andar de um beijo. Mas aí a gente se vê logo logo, né? Eu vou ficar... A mamãe fica comigo, amém, só. E acabar a aula dela. A tua aula terminar antes da dela. Aí a mamãe vai chegar. Viu? Entendeu? Entendi. Aí tu fica lá na sala com a tia. Eu posso picar muito tempo? Não, eu não chego logo. Epa. Pode deixar que eu chego logo. Aproveita bastante. Bica. Muito legal hoje, né? É a minha mãe, então, não? E que a tia não pica a minha aula? É outra escola? É outra escola. Não é aquela ou não? Ah. E tem só uma passiva? É. Agora é uma escola. Dando um pouco? É. É aquela não? E tem só essa passiva e tudo? Não, é não. E que eu vou pegar a escova? Porque é do cabelo. Só. Não tem solta nada a escola? É não. Tá pronto já. A minha escola é? Tu vai ver quando chegar lá. Você não sabia a mão bater em sua aula, não? Tu vai dizer, oi gente, oi tia. Eu não tô é. Tu vai chamar de tia ou de professora? Tia. Tia, não é mais fácil, né? Pô, Tamar, tia, você é a tia do que chamada a tua primeira tia? É. É a palavra, ou é nudo. É. Oi, amor. Ela chamou, oi, amor. Eu não tô é, tua deita aí, calma. Mas tu vai conhecer. Tu tá arranhada, bem bonitão, com a preta, né? Eu tô preto. Tá vendo? Tá todo bonitão, cheiroso. Já almoçou, né? Vai, tia, rapaz, amiga. Tchau, Datidão, que é a minha igreja. Bota o óculos, vai. Eita, lindão. Tobina. Tobina. Tchau, Datidão, que é a minha igreja. Tudo, amiga. Eu quero o T.D. pra belar a da Bela. Por quê? E eu não ia até a minha escola. Eu não preciso saltar a da Bela. Ele nem foi, ele ia estar com saudade. Eu quero dar tchau, minha irmã. Ah, tu quer o primeiro que... Então eu vou na tua sala. A Bela vai continuar essa tua sala. Nossa, e qual vai? O tipo aí, corredor. Todo mundo tá preparado pra o primeiro dia de aula? Tô acostumado. Na véspera do feriado. Foi tarde da manhã, já. A escola tava de greve, gente. Aí a direção mandou mensagem em outro grupo, que voltava hoje, sendo que amanhã é feriado. Hoje é quinta-feira e amanhã já começa o feriado, né? De carnaval. Então é só o primeiro dia de aula. Carnaval é de novo. É de novo. Aí volta só na outra semana. Acho que daqui a duas semanas que volta as aulas mesmo. Mas vai pro primeiro dia de aula, né? Acho que dia 15 volta. O importante é ir pro primeiro dia, né? Né, Luiz? Aí tu vai levando o que na bolsa? Ah, só a água. Tá levando só o copo dele. Porque ainda não tem ainda a lista, né? Eles não passaram ainda. Ele vai receber lá na escola o material, a farda e tudo. Então ele vai levar só a água, né, Luiz? Hoje vai dar certo, né? E o pedido já acabou. Opa! Verde porque eu não gasto. Ah, apaga ainda. Mas vai ganhar a farda, né? Sim. O novo estudante dessa casa, gente. Chegou da escola. Ela tava com saudade. Olha o jeito, olha o jeito. E aí, conta pras amigas como foi o teu primeiro dia de aula. Eu tomei, eu comi bolacha. Ai, tipo, eu tomei, não, não. Tipo, darmei. Aqui, tipo, eu tenho coisa. Derramou danone na calça. Aí tu teve dor, lanche, tu disse? Disse pro bargui. Com carne, pô... Arroz com carne. Arroz com carne e também tem bolo. Tinha só doce. Tu comeu? Não, não adotei. Tu comeu qual lanche? Um bigoço. Dois colabou. Tinha dois lanches. E a história? Qual foi a história que a tia contou? O tepoquinhos. Como foi essa história? Por tu mesmo, a mãe, a tia, a mãe, e a mãe, o teu irmão, tipo, o tepoquinho, falou que a deita até teu, mano, tipo, sei a tada e pala, a tada e madeira, e a tada e se do. O peito, pouquinho, de festa de queijó, vovomou muito. E, tipo, o lobo apareceu, tipo, bateu a porta e, tipo, pediu abrir a porta. Tipo, ele topou, não caiu. Tipo, ele tapou o peito dele. Tipo, ele propôs mais forte, tipo, caiu, tipo, foi a outra, tava um pouquinho, e mais dele, tipo, ele propôs, tipo... Como é que ele soprava? Ele propôs muito, 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 e muito, e caiu a casa, e mais dele, tipo, foi... A casa caiu, a casa. Ele pulou na chaminé? Que história longa, tu desenhou, foi, o desenho dele, ó. Molhou um pouco. Molhou um pouco, como foi que aconteceu isso? Putei a minha bolsa. Ele pulou na bolsa, e a bolsa tava molhada de água do copo. Mas é que, qual é a mensagem que você tem pra dizer? A escola é o quê? Muita boa. Muito boa? Diga aqui pros coleguinhas aqui, gente, vão pra escola, que é muito legal. Fala, vai. Oi, Neite, o dedo parou. Não, é pra tu falar. Tu é criança, olha pra cá. Oi, Neite, vai e tola logo, ela tá muito amosa. Maravilhosa? Tu gostou? Amanhã tu vai de novo? Sim. Manda beijo pras amigas. Vai, dá tchau pras amigas. Tchau, dá-te a minha vinha. Qual? A bebezinha também tá aqui, gente, ela também foi pra escola. A bebezinha era a mamãe. Fui embora já, não podia ter, eu só fui embora. Eu amei tanto demais. Como é, Luiz? Que loucura.